Oi, tudo bem? Hoje eu vim mostrar porque eu fiz aquele vídeo da Make para Meninas com Gavizinha Ficou linda a maquiagem e hoje eu vim mostrar a minha bolsa Vocês são curiosas, hein? Ficou todo mundo curioso para saber o que tem na bolsa da Gavizinha Então, vamos lá ver? A minha bolsa é da Sofie, ela é cheia de glitter e tem essa borboletinha rosa, claro, porque eu adoro rosa Olha a minha tiara, né? Linda! Aí, ó, tem na minha bolsa, olha que lindo! Tem essa coroa que eu vou até trocar, eu acho que ela é até mais bonita que esse arquinho, né? Ai, meu cabelo! Vamos colocar... Será que a Gavizinha consegue? Eu sou um pouco enrolada, mas vocês gostam de mim... Ai, a minha cabeça é grande... Assim mesmo... Ai... Agora eu tenho que puxar o esmoleiro chiquinho... Pronto! Ah, a Gavizinha é de princesa! Ah, tem essa tiara de princesa... Assim... Tá torta... Assim... Gavizinha é a princesa! E tem pra combinar... Essas coisinhas aqui também, que põe no pulso... Ai, tá com coisinha... Assim... E aí, põe assim, ó... Pra ficar super linda! Assim... Aí eu vou tirar até essa daqui, porque eu acho que não combina, né? E aí, põe a outra aqui... Ai, eu sou enrolada pra prender... Vocês acharam bonito? Coloca aqui nos comentários... E assim, ó... Ah... Eu vou fazer a foto de capa... Eu vou fechar a bolsa... E vou fazer a foto de capa assim, ó... Agora vamos ver mais coisa... Tem muita coisa aqui na bolsa da Gavizinha... Tem muita coisa... Eu tenho a foto da... Eu na praia... Eu falei, meninas... Eu falei, meninas... Ai, gente, desculpa... Mas ela é minha diva, assim... Sabe... Eu sou muito fã dela... Principalmente depois que eu conheci... Eu tenho... Essa caneta da Aurora... Que ela, ó... Ela é cheia de frufru... E é rosa! Igual a Gavizinha gosta... Aí ela é assim... E a minha caneta... De escola... Tem também... Tic Tac... Que eu adoro... Vocês querem um? Quer? Quer? Eu quero... É tão pequenininho... Que eu boto logo dois... Eu tenho também... Tapa olho... A Gavizinha não dorme sem tapa olho... Tenho... Meu hidratante para as mãos de corujinha... Vou mostrar rápido... Tenho... Meu... É... Aquele negócio... Qual é o nome? Aqueles tinham... De... Balme... Para não ficar com os bicos... Ressecados... Tenho esse balme também... De corujinha... Eu adoro corujinhas... Tenho essa bolsinha de panda... Olha que linda! Eu guardo aqui... Minhas moedinhas... Olha... É para eu comprar lanche na escola... Eu costumo levar lanche de casa... Mas às vezes eu compro uma coisinha na escola... Já mostrei... Aí eu tenho aquele balme... Da make da Gavizinha para meninas... Que eu fiz... Lembra? Tem o meu pincel... Que é lindo... Tem esse blouse rosa... Esse blush rosa... Que eu fiz também a make... Tem... Ai... Um batom... Que ele é... Rosa... Um blusinho assim... De brilhinho... E eu tenho esse outro batom... Que é o meu preferido... Ó... Ai... Que ele arrasa também... Tem aquele rímel... E um corretivo... Caso apareça uma espinha... Bem na ponta... Do meu nariz... E só... Deixa eu guardar aqui... Porque se eu perder... Eu vou ficar sem, né? Então foi essa... A bolsa de maquiagem da Gavizinha... Então... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu...